Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Pré-Pré-Saúde. Sou eu, Daniel Fojás, o seu biólogo, fitoterapeuta clínico de plantão, para te ajudar com o uso das plantas medicinais. Aqui, em mais um quadro, O Que Eu Faço, Daniel? Onde eu tento orientar as pessoas sobre temas que são comuns, polêmicos, ou que muitas pessoas estão perguntando e que podem elucidar informações aí na cabeça das pessoas, certo? Dando a minha opinião sobre como eu abordaria esse problema. E antes de falar sobre o problema que a gente tem aqui hoje, eu quero pedir para você que dê um like no nosso vídeo, que dê um joinha para a gente aí, porque a gente... E isso é muito importante saber que você está aí do outro lado e está assistindo esse vídeo, e esse conteúdo está sendo importante para você. Clique no botão compartilhar e mande para os seus grupos, suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem o botão inscrever. Clique em inscrever e clique no sininho do lado para receber as nossas notificações. E a questão que foi colocada aqui para a gente, foi selecionada pela nossa equipe, é uma questão da Eliane Maimoni, e ela diz o seguinte, que plantas usar para o coração e veias entupidas. Isso é muito legal e tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção aqui nesse contexto. Quando a gente fala do sistema cardiovascular, fala de coração e tudo mais, a gente precisa ficar atento. Tem muita coisa que precisa ser refletida aí. É delicado mexer no coração das pessoas. Não é uma coisa delicada, né? Mas a gente não se dá conta, mas tudo é delicado no nosso corpo. Se a vesícula parar é muito delicado, se o fígado parar é muito delicado, se o rim parar é muito delicado, se o pâncreas parar é muito delicado. Mas a gente tem uma coisa com o coração que parece que o coração é a única coisa do mundo que pode matar a gente, e não é. Mas a gente precisa prestar atenção naquilo que envolve o nosso coração, nossas veias, nossas artérias, certo? Vamos lá. Primeiro, pra eu tratar o coração de uma pessoa, eu preciso saber qual é o problema que ela tem no coração. Porque são muitos problemas no coração. Eu posso ter, por exemplo, hipertensão arterial? Tudo bem, é um problema comum. Mas pode ser uma bradicardia? Pode ser uma insuficiência cardíaca? Pode ser um problema na válvula do coração? Cada problema tem uma abordagem diferente. Algumas coisas as plantas podem resolver, outras talvez não. Então antes de eu falar sobre uma planta que pode tratar o coração, eu preciso saber qual é o problema do coração. Uma das questões mais importantes dentro do contexto de você propor um tratamento pra alguém ou pra você mesmo, é ter um diagnóstico médico. Muita gente vai dizer, eu tenho problema no fígado. E aí você pergunta, qual? A pessoa não sabe. Eu tenho um problema no rim. Qual? Não sabe. E isso é um problema muito grave, porque cada problema tem uma abordagem diferente. Tem problemas nos rins que eu preciso dar diuréticos e líquidos pras pessoas pra que elas estimulem o rim, pro rim funcionar e filtrar e tudo mais. Mas tem problemas do rim que eu não posso dar água pra pessoa, se ela tá numa insuficiência renal, eu não posso dar água pra pessoa. Ela não vai conseguir tirar essa água de dentro do corpo dela e vai entrar no estado de edema generalizado. Então eu preciso entender qual é o problema que a pessoa tem pra poder propor alguma orientação terapêutica. Isso é muito importante. Então quando a Eliane aqui me pergunta o que eu faço, que plantas usar para o coração, eu preciso entender qual é o problema do coração. Tem problema que não dá pra resolver. Uma deformação da válvula do coração. Você não tem como resolver a deformação da válvula do coração. Ele nasceu assim. Eu tenho sopro no coração. Não dá pra resolver. Você nasceu com sopro no coração. O seu coração é assim. Agora, quando a pessoa tem insuficiência cardíaca, bradicardia, taquicardia, hipertensão, problema nas coronárias e tudo mais, aí tem abordagens que a gente pode fazer. Certo? No complemento da pergunta dela, ela pergunta o que fazer para veias entupidas. Ela pergunta para o coração e veias entupidas. Bom, a gente precisa entender o seguinte. Que as artérias é que entopem. As artérias vão entupir porque elas recebem o sangue com muita pressão do coração. E ali é que mora a maior parte do problema. As artérias, diferente das veias, elas são menos elásticas e elas não têm válvulas para segurar o sangue. As veias têm válvulas que seguram o sangue. Então, os problemas que atingem as veias são diferentes dos problemas que atingem as artérias. A gente tem estruturas diferentes aí entre veias e artérias. Parece tudo a mesma coisa. Um monte de caninho que sai do coração e se espalha pelo corpo. Mas não é. Cada uma tem sua particularidade. Quando você fala para mim de uma artéria entupida, a gente está entendendo um processo de quê? Artéria esclerose. Ou seja, você está tendo um envelhecimento, um endurecimento da artéria. Ela está se ferindo por conta da pressão sanguínea. Está havendo um acúmulo de placas de gordura por conta do alto LDL. Então, são vários problemas. Cada um deles tem uma solução diferente. Então, vamos dizer que o problema é um alto índice de LDL que está levando a um processo arteriosclerótico. Então, você está com muita, muito LDL no seu organismo. Colesterol LDL, baixo colesterol HDL. Então, vamos usar plantas que vão resolver isso. Por exemplo, erva botão. Erva botão vai normalizar o seu colesterol. Abacaxi. Sucos de abacaxi todos os dias vão recuperar, vão controlar o seu colesterol. O chapéu de couro mesmo é uma planta fantástica para controlar o colesterol e evitar o processo da arteriosclerose. Isso, estamos falando de gordura. Estamos falando de placas de gordura que vão se formando, que causam a lesão na parede da artéria, onde vai se formar como se fosse uma cicatriz ali que vai reduzir o tamanho da artéria. Isso é um processo. Mas pode ser que você tenha outro problema. Então, pode ser que o seu problema, por exemplo, esteja ligado muito com a hipertensão arterial. Por isso, você está tendo um entupimento de artéria. Ou pode ser que você tenha um estado de trombose. Aí você vai ter nas veias o processo da trombose. Se for um processo de trombose, aí você precisa de plantas que são anticoagulantes. O médico vai dar para você alguma coisa que reduz a coagulação sanguínea para evitar a formação dos trombos. Nas plantas medicinais, nós temos ótimas alternativas também. Como é o caso de você utilizar o limão para reduzir as plaquetas. Você pode utilizar o guaco para reduzir a coagulação. Você pode utilizar a capuchinha para reduzir a coagulação. Até mesmo o hiperroxo tem uma ação anticoagulante também. E vai reduzindo. Reduzindo a coagulação, reduz o risco de você ter um trombo e, consequentemente, uma trombose. Então, depende do que você está enfrentando com os entupimentos das suas veias e artérias, a gente tem condições diferentes para tratar. A gente tem medidas diferentes para tomar nesses casos. Então, é importantíssimo a gente ter um diagnóstico médico, principalmente quando a gente não tem certeza do que está acontecendo com a gente. A gente supõe que alguma coisa esteja acontecendo. Às vezes a gente precisa realmente de um... Às vezes não. Com certeza, sempre a gente precisa de um diagnóstico médico para ter certeza daquilo que nós estamos tratando e para ter certeza que o tratamento que a gente vai empregar vai ter os resultados que a gente procura. Então, fica a dica aí de sempre procurar um diagnóstico médico para o tratamento. E ficam essas dicas de algumas plantas medicinais que podem ajudar em alguns desses casos. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí E aí